muito bem, agora é comigo, às sete em ponto da noite, obrigado a você pelo carinho da sua audiência, seja bem-vindo ao Cidade Alerta, hoje é quinta-feira, nove de julho, dois mil e vinte é o ano, é muito bom ter a sua companhia, a partir de agora, com muita informação, ao vivo aqui no Cidade Alerta, e claro, eu conto com a tua participação, espero ver você aqui, na tela do Cidade Alerta, através das nossas redes sociais, você pode interagir comigo, olha só, o número de WhatsApp pra você participar, nove nove um zero um doze quinze, o Cidade tá no ar, participa, vai lá também, no nosso Instagram, TV Jovem Araguaína Record TV, segue a gente, ou vai na nossa fanpage no Facebook, o mesmo endereço, você pode compartilhar o link pra qualquer lugar do mundo, e claro, ver o Cidade Alerta desta quinta-feira, tá bom? Vem com a gente, porque o programa tá conversando, tá chegando em Casa do Trabalho, vai ficar informado de tudo, e olha os destaques desta quinta-feira, hoje aqui no Cidade Alerta, olha só, mega operação da Polícia Civil, em três estados da federação, aqui no Tocantins, no Pará, e também no Pernambuco, você vai saber tudo o que aconteceu, em relação a essa operação da Polícia Civil, aqui no Cidade Alerta, com exclusividade, você vai saber também, no programa de hoje, olha só essa história, aconteceu na região do Bico do Papagaio, três pessoas aí envolvidas, e a mulher aí é a vítima, ela acha que não tinha sacado o dinheiro, e os malas vão lá, e levam a grana da mulher, mas, acabam presos pela polícia, olha só o carro, eles fugindo, você vai ver também, ainda hoje, aqui no Cidade, destaques do programa, desta quinta-feira, vem pra cá, garoto, esse cidadão aqui, olha, médico amigo de todo mundo, se livrou do vírus Covid-19, o Cidade vai contar essa história pra você, maravilhosa a notícia, não é não? Então vem comigo, porque são sete da noite, dois minutinhos, sete e dois, eu já começo o programa te dando um recado mais que especial, vem pra cá, porque eu quero falar da Medi...